Esse é esse começo? Essa índice? Esse é o lugar que eu estou? Eu também não. Porque isso aqui é o começo da Mansão Game. Como vocês podem ver, eu estou em um lugar diferente, pois eu estou para ir para a Mansão Game. Hoje, no vídeo anteriormente, eu estava fazendo vídeo em cada de 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos. E olá, pessoalinhas que estão assistindo aqui ao meu canal. Eu vou mostrar a vocês um tour pela Mansão Game. Como é que esse tapete veio parar aqui? Como sempre, tem que quebrar algo, né? Né, senhorita Nayara? Eu já estou assistindo pela Mansão Game. Bom, acho que esse vídeo vai ser um seio, eu já não assisto, porque a Mansão Game é tão grande. Eu já estou vendo. aqui no meu canal. Então, como Nayara Gamer estou vindo aqui com o Gamer. O que eu falei? Como Nayara Gamer é uma presença muito top, eu botei agora a Mansão Game. Onde vão morar 4 ou 3 ou 2 pessoas. Bom, acho que vai ser fica 4, né, mano? Já que tem muita gente comendo 4, já 5, não vai. Bom, bora lá, né, mano? Essa é a Mansão Game. Ela não ficou parecendo um castelo, mano. Bom, essa aqui é a Mansão Game. Fica... Fica a mão. Demorou muito, mas muito. Vou fazê-la. Então, bora lá, começar o tour. Deixa essa porta fechada. Deixa eu ver. Gente, vou passar aqui para poder... Gente, já voltei. Eu dei uma espiadinha e estava muito aberta. Muitas abertas. Como vocês podem ver aqui no comecinho, eu já tenho uma piscina. Uhul! É que tem um pequeno erro, gente. Ah, tá. Passando-me para cá, nós temos algum... A distância de... vai aqui no... Ai... Ai... Ai, tu foi mais alto, né, mano? Esqueci. Mas... contou-lhe foi não. Olha, que coisa marra linda. Olha, para o que bocinho. Onde chegamos aqui, né? Onde temos a sala Aqui, ó Um de olho de botecada Aqui, ó A TV O próximo aqui é a cozinha Aqui tem uma simpiscadeira O que é simpiscadeira? Uma de vista para a piscina, né? Ótimo Agora se eu quero ver a piscina A parte de cima não tem nada ainda Ó, gente, a parte de cima não tem quase nada ainda, tá bom? Tem quase nada mesmo Fica bonita essa cadeira Aqui é a parte de cima Aqui tem um sofá Para, para de falar mais Na de vovó tem, vi na de vovó Na de vovó tem Aqui, meu quarto Varanda Tem duas varandas Olha, gente Essa varanda é muito fácil Calma aí, vi, gente Gente, já voltei, tá bom? Agora Vai ter meu bugadinho Quando virar, gente Porque, né? Vamos descer, né? Já mostrei tudo a vocês Agora a parte de baixo Não agindo, mas dá vontade de caber Ai, gente Sendo que, né? Ai, gente Uma pecinha Uma banheira Também pode ser visto jacuzzi Que você não tem como virar jacuzzi Aqui é um Aqui é um fogo Não, estou com o fato de gravar o bismo Olha, gente Agora, gente, ó Eu sei, como é que tu fala? É só botar leite e água Socorro O gão quer parar não Socorro Socorro Tem poder Tem poder Vento que é raça de gravação, mano Ai, peguei, peguei Isso aqui eu quero Deixa esse mesmo, tá bom? Isso aqui foi o banheiro Vocês devem estar se perguntando Ai, ai O que é essa ponte aqui? Não é nada Tá, bom, bora subir Mas, gente Vocês Mas, gente Esse foi o vídeo Foi muito tosono Será que vocês não vão Ficar sobre o que é secreto? É o lugar do baú, gente Aqui é pra contar algumas coisas E eu vou contar o celular Que são ferro Isso aqui não tem nada, tá, gente Minérios Blocos Não tem nada, né? Armas E armas E armas Que a gente vai usar, né, mano Pra atacar os modos Qualquer mesma coisa Aqui não tem nada E comida Mãe, agora é sério, gente Por medo Calma, 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 calma Calma, gente Calma Ramon Asa de noite Meio dia Barulho Tá meio dia mesmo Aqui tem uma cama Aqui no meu mundo Vocês já conhecem tudo Aqui é um quartinho Simples, gente Olha Aqui tem um quartinho Onde você pode assistir Que você errou Aí, queria até ver Vamos jogar videogame Uma caminha Ai, caminha Aqui, gente É como se fosse É uma pracinha, gente Ó Quando o sol tá muito quente Pô, vem Atravessando isso aqui Tudinho Aí faz assim, ó Eu quero água Aí, mano Você tem que Meio que Né, velho Não, velho É comprar, mano Ó que velho Escondido do dinheiro Mas nem aceitava Coitado Gente, esse foi aqui Foi a mansão gay O meu ano Foi uma coisa tão enorme, gente Porque Feita a mão É meio difícil Eu não queria Pegar um lá Normal, né, gente Porque Era muito tipo Velho Isso fica sem graça Começou a mansão aqui Isso aqui Eu não fui a mão Isso aqui Eu baixei Isso aqui Eu baixei Um aplicativo E veio essa Mansão doida Aí, ó Mas, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Beleza Vou passar aqui Porque eu vou fazer Mas, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo A mostrar minha Mansão gamer Já que é do meu canal Vai ser uma série agora, gente Espero muito Que vocês gostem Beleza Tchauzinho Amo muito vocês Tchau 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 Tchau